E aí manos, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E já vamos começar hoje com essa aqui, ó É a famosa Lamborghini Aventador É uma pintura dela que é Galáxia, olha isso, universo, mano De acordo com o que você tá andando, a cor do carro muda, tem estrelas Olha que carro lindo, e maluco, deu uma tunada nele O bagulho tá como? No grau, só se liga, só aqui, ó Olha o barulho Cê é louco? Porra, esse é o carro do Sonic, cuzão Eita porra Olha isso, olha isso, que carro absurdo, velho Que carro absurdo, jovens Bom, estamos aqui com essa Lamborghini incrível Pra fazer o vídeozinho rápido de corda Nesse exato momento que esse vídeo tá saindo Eu devo estar saindo lá do Shopping Eldorado Que teve o evento de lançamento de Forza Eu estou jogando muito Forza, como vocês sabem Eu tô bem viciado Eu dei uma parada recentemente, porque realmente a minha rotina ficou um pouco maluca Depois que eu peguei o cachorro lá, né Então as vezes eu tô um pouco de contra-cabeça Peço desculpas, porque acabei devendo alguns vídeos pra vocês Tá? Sobre o vídeo de hoje Estou jogando aqui na embreagem Porém, estou jogando no controle Por que estou jogando no controle? Porque eu ainda não tô conseguindo carros de classe F, né Que são esses carros muito rápidos No volante, eu não tô conseguindo Caralho, mas tem muito carro abandonado E eu não tô pegando nenhum Eu preciso ir lá pegar mesmo, mas foda-se Então, queridos Depois eu preciso pegar todos, né Porque tem um desses que é muito forte mesmo Aqui tem uma proeza Vamos tacar por ela Não é corrida normalmente assim Eu tenho essa placa Tá, é alguma lista de metas Ok Então, a gente vai meter aqui, ó Logo, ó Eu tenho que só caprichar na troca de marcha aqui Senão não vai... Ô, viado, sério? 1.4km Caralho, não vou conseguir não, mano Isso aqui é carro de classe X, velho Não tem como, não Não me engano, são 400km aqui Eu bati 394, ó Dá até pra bater Olha isso! Olha isso! Olha isso! Eita, porra! Beleza A gente pode beber aqui nesse radar Mas eu acho que eu não peguei 3 estrelinhas não Estamos aqui acumulando alguns fãs No vídeo hoje a gente vai tentar fazer esses dois radars Bom, a gente fez esse radar aqui Dá pra bater com a 32, hein, mano? Dá muito pra bater Eu preciso ir um pouquinho mais de trás aqui Mas dá tranquilamente pra bater Então vamos focar nele Nossa, eu metei a sétima marcha Eu pensei que ia ser classe X Mas não, essa classe aqui eu tô dá já É a S2 no talo ou a S1 no talo esse talo Não tenho certeza Mas enfim O bichinho voa, hein, queridos? O bichinho voa Mais um pouco que é a barreira do tempo aí, velho Pera aí Vamos pra cá Que é mais ou menos aqui Esse é o radar, então, ó Pera Concentração, foco Perseverança Foi Ah, mano Foda é isso, velho Esse jogo que coloca muito carro aleatório Pode atrapalhar, né Mas tudo bem Vambora, vai Posicionei Vai, filho Vai, filho Vai, vai, vai Eu preciso ter uma noção Mais ou menos Isso aqui é um carro pra velocidade Em linha reta, né Preciso ter uma noção Mais ou menos De onde tá o radar Beleza Agora a gente vai bater 402 aqui, ó Garanto pra vocês Se liga, ó Vamo, 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 vamo Tem um carro vindo na minha direção Demorei pra passar a marcha Por algum motivo eu fiquei preocupado com a pifa, né Não vai dar, não Não vai dar Não vai dar Não vai dar Ou vai Ou não vai Ou vai Ou não vai Ou não vai Ah, garoto Não deu Não deu Não deu E o motivo de não ter dado é simples, né Eu não peguei tanto o suficiente Pera aí Próximo a 3 km Faltou 3 km por hora É bom a gente fazer isso aqui Porque o próximo Esse desafio aqui, beleza É passar pelo radar, né Esse é um dos desafios Eu passei algumas marchas erradas no começo Talvez eu consiga arrumar Mas mais difícil do que passar aqui a A marcha normalmente certa e tudo mais É ficar de olho na pista, velho Porque tem muito carro aqui largado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, olha isso, olha isso Puta porra Tá, beleza Freiei Eu quero ir no alto daquela colininha ali, ó Aquela colina ali, ó Ela vai me jogar Ela vai me arremessar no meu caminho Essa aqui, ó Boa, garoto É agora, é agora, é agora Cadê? Beleza, preparei Primeirinha Foi Segundinha Foi Demorei demais Passar de marcha Ok Quarta marcha Tranquila Quinta marcha Foi também Acho que não vai dar não Caralho, mano Não é possível Falta um pouquinho De 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 Tóric no carro O que tá acontecendo? É muito potente, mano Pra não tá batendo aqui A velocidade, ó Ah Ah, meu Deus Meu Deus Ah, consegui Consegui Caraca, maluco Caraca, maluco Essa foi difícil mesmo, mano Agora tem mais um radar ali Aquele ali é um pouquinho mais difícil Deixa eu ver qual que é o percurso É esse percursinho aqui, ó Tá, a gente tem que mandar uma média De 145 km por hora Não vai ser muito difícil, não Mano Olha Olha esse carro Na moral, velho Tá muito louco Tá muito louco O foda é que correr com ele Numa corrida, olha A gente não tá só por aí no volante Eu não ia conseguir nunca, mano Ele é muito É muito potente Olha Olha quem tá nas curvas com ele, hein Sai da área de velocidade Ok Nossa É o seguinte, ó Aqui eu creio que se eu caprichar na Se eu caprichar na freada ali Eu não vou perder tanta média de velocidade Que eu vou conquistar ainda até lá Então vamos lá Eu acho que talvez ele seja o carro Pra fazer esse aqui mesmo Um carro mais estável Talvez fosse um pouco melhor Pra fazer esse percurso Eita, porra Tá cheio de carro aqui Sério, galerinha Sério, galerinha Que vocês estão todos aqui Bem na hora que eu vou passar Estou fazendo uma porra De um comboio na hora Passei 136 Não foi 145, né Precisava de 145 Mas beleza, já deu Esse carro aqui não é o ideal Pra isso, não Ele tá tão potente Tão potente Que eu não tenho controle do carro, né Vamos ver se daqui já dá Vai Aí eu saio muito Olha que merda Vamos aí, então Falhou Mais uma Mais uma tentativa, senhores Eita, não perde o controle, querido Vamos lá O circuitinho tá ali Vamos lá Mais uma tentativa Troquei Foi Troquei de novo Não foi Essa é a curva aqui Que é a cruel Essa curvinha aqui É que mata Ah, já falhou Já É, não dá não, manos Ele é muito rápido Ele tem muito pouca estabilidade Pra fazer isso aqui No volante eu também Não conseguiria fazer Não, o bagulho é impossível Vamos jogar então aqui Para um circuito Em forma de 8 Esse aqui é o que eu nunca fiz? Eu lembro que era um bem pertinho aqui Que eu nunca tinha feito Deixa eu ver Esse aqui mesmo Esse aqui é o circuito Em forma de 8 A gente vai entrar nele Vamos jogar uma corridinha de exibição Ah, o que que ele tá me dando aqui? Hipercarros Mano, fazer isso aqui de hipercarros Vai ser uma loucura Vai ser uma loucura Mas vamos aí Foda-se Foda-se Será que eu consigo? Mas é muito rápido pra fazer É muito rápido Troca de marcha Vai ter que ser muito frenético Não era o meu plano Fazer com o aventador não Mas esse vídeo então Vai ser só dela Porque ela é linda Porque ela corre demais É uma puta do carro E se você gostou Deixa o seu joinha Se você quer mais força Deixa também Conteúdo de Forza Vai ser aqui frequentemente Intercalado com outros conteúdos Então fiquem tranquilos Tem muito que curtir Forza é um jogo pra curtir Mano Forza é um jogo pra você Entendeu? Entrar na vibe positiva Do bagulho Vambora Vário, todos os carros Aqui são muito potentes Tem que ver na curva Como é que eles vão fazer, né? Eita, porra Olha isso, mano Nossa, difícil demais Difícil demais Olha Dá não, mano É bom que ele é tão estável Por causa que não precisa frear Nas curvas, né? Mano, também não tô conseguindo pisar não, mano A pista é em formato de 8 Em teoria Ela não deve ter muita curva Assim, mas Mais pesada que isso aqui Só essa Aqui é uma das curvas pesadas Da pista, mano Nossa, meu carro é gostoso demais, mano Meu Deus Você sente muito Que eu tô numa supermáquina Sabe? É um bagulho muito absurdo, velho Vamos, 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 vamos 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 É que eu preciso frear ou não? Preciso Vamos, mano É frear bem pouquinho É frear bem pouquinho Calma aí Agora que eu tô funcionando com a pista Acho que vai dar pra ter um desempenho melhor Bom, é corrida de exibição, né, galera É aquele negócio Como a gente já sabe No Forza Você não precisa necessariamente Vencer a corrida Só de você fazer a exibição Você já vai ganhar os pontos dela, né E liberar pro campeonato No campeonato aí sim A parada fica louca Havia muito embrasar É agora, é agora esse Olha, olha, mano Olha, mano Olha, mano O carro da galera é muito poderoso Muito potente Olha Ah Tem como não, filho Eu tô versando para cacete Mesmo assim Mesmo assim eu não consigo alcançar os caras, mano Olha Olha, a gente vai me passar, ó Sai daqui, maluco Olha, bem que é só a exibição, mano A exibição é difícil, mas Aliás, a exibição é bem mais difícil que o campeonato, né Você vai no campeonato depois, essas coisas aqui Você vê isso muito fácil Bom, a exibição é só para conhecer a pista A gente conseguiu, mano E como podem A gente pega esse carro A gente acha ele incrível E a gente vai jogar no bagulho E tem carros melhores, mano Isso é assustador Sério, isso é assustador É que também é um carro Eu saí muito da pista, né E é um carro que, mano Pela velocidade Pelo tipo de pneu Por tudo Você não pode comer terra com ele, né E o drive atar no nível que eu tô Ele não vai errar Ele vai fazer a pista perfeita Então você precisa fazer Além do perfeito aqui Para jogar com um carro desse, né Se eu me focar em ficar um pouquinho mais na pista A parada até rola um pouco melhor Não tem muito milagre que faça, não Vai acabar aqui a pista Mas hoje foi tranquilo Deu para dar um rolezinho de aventador Décimo segundo Eu fui em último Fiquei em último Sério E você vai ver que em avaliação Minha carro deve ser mais alta 998 Caraca, eu deixei fácil É brincadeira ter que ouvir essas coisas, né Mas não tá pronto mesmo Foi um carro que eu peguei ali De sopetão E joguei aqui E não era a intenção dele realmente Ganhar esta corridinha Mas isso é o bom, velho Essa é a parada do Forza A gente tem que observar E entender o carro Que a gente tá colocando Em cada um dos eventos Quantos fãs deu? Ganhei um carrinho Quantos fãs deu essa brincadeira aqui? Não faço ideia O que que eu ganhei? Um carrinho Vauxhall Astra VXDR Eu tô precisando de um carro pra drift Depois eu vou ver se ele consegue Eu espero que ele vai ficar só lá guardado Foda-se E eu quero ver fãs Ó, fãs é o que importa Só de você fazer a corrida Você ganha tipo 42 mil fãs A princípio é rodar Não é o campeonato ainda Por isso que eu vou deixar Esse resultado assim mesmo Eu acho que deu pra brincar Com o aventador E deu pra ver que Você tem que ter o carro certo Pra pista certa, né Então não adianta Não tem essa parada de Ah, o carro mais potente Ou não tem Quer dizer, tem Mas é tipo assim Não adianta você ser o carro mais potente Necessariamente, né Tudo vai depender muito É composto por inúmeras variáveis Ó, aqui eu já comecei a melhorar um pouquinho Mais a curva dele, hein Ó, no freio de mão ele faz as curvinhas mais fechadas Acabei de fazer dois testes aqui no freio de mão E o desempenho me agradou Vamos fechar então com o último teste aqui Eu já ia finalizar Mas eu quero fazer o último teste agora no freio de mão Eu não sei do resultado Ele, do desempenho dele com o freio de mão Ó, ele não perde muita estabilidade não Esse pau eu consigo fazer as paradinhas agora No freio de mão com ele, ó É bom A gente treinou com o carro e aprendeu uma paradinha nova Tá, me empolguei Me empolguei demais Eu vim numa retona Foi quase, foi quase Mas melhor eu... Vamos fazer uma invertida agora, vai Faltou 11 quilômetros, olha Eu vou conseguir, peraí, eu vou conseguir Eu tô confiante que vai dar Pera, posicionei aqui, beleza Aqui é o caminho, vambora, vai Pisei Troquei a primeira marcha Vamos lá Essa é a curvinha difícil, não é? Ah não, essa aqui eu podia fazer no grau Essa aqui é a curva, ó Aqui me ferra Olha, eu fiz de primeira, velho Você tá maluco? Não, fiz erradíssima essa curva Última tentativa, hein, queridos Pra fechar com chave de ouro Vamos lá, caralho Vem três estrelas Eu vou me concentrar Calma Não dá Não dá não, mano O percurso é muito curtinho É muito curtinho Pra eu Pra eu Eu não sei o que eu tente Eu podia tentar ir mais devagar, né, mano Eu não sei Eu preciso treinar Eu preciso testar mais carros também Eu sou muito louco Eu pego o desafio e falo Mano, vou fazer em vídeo, foda-se O certo é a gente dar uma testada antes Deu Eu fiz 140 Era quanto? 145, né Novo recorde pessoal Ai, 145 Não pode ser isso, na moral Eita porra Ó, isso que é foda nesse força, né, mano Do nada a galera Tirando racha no meio de tudo A gente veio com tudo aqui Caprichou na curva Agora é só jogar aqui por fora Não estou nem ardendo pra velocidade ali Mano, eu posso ficar aqui pra sempre É um negócio incrível Mais um recorde A gente está melhorando A gente está melhorando o bagulho Mas não estamos batendo O 145 que precisa bater, velho É isso que está me matando aqui Opa Não entrou Adoro quando eu vou fazer um negócio Se ele simplesmente não entra É lindo, é lindo demais Mano, vamos ver Ainda dá tempo de tentar uma última vez Esse que é o fora do força, né, mano Você se vê desafiado Você não quer parar Vamos Ah, mano É muito Filha da puta Na pista Ah, meu Deus Não é possível uma coisa dessa Não é possível Eu não tenho como cortar ali, né Tipo, não tenho como passar por essa bagaça aqui, né Essa curva aqui é o que está me matando, velho Ela mata toda a minha velocidade, velho É, não dá não Não dá não Chega Depois eu teste contra o carro Depois eu teste outra coisa Mas enfim Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo Foi só para mostrar esse carro animal para vocês aqui Eu ainda não estou correndo na classe S1 e S2 Eu estou correndo nas classes mais baixas Mas eu queria mostrar um carrinho maneiro para vocês Beleza, mano Então é isso aí Muito obrigado É nóis Beijo no nosso canal Até a próxima E valeu